O efeito de uma noite mal dormida equivale à ingestão de bebidas alcoólicas em pequena quantidade. E, obviamente, esse não é o estado de funcionamento cerebral que um vestibulando gostaria de ter no dia da sua prova. Portanto, a noite de sono é fundamental, não só no dia que antecede a prova, mas nos dias anteriores. No dia da prova, então, é importante tomar um bom café da manhã com a base de carboidrato, de frutas, alguma proteína. Então, um pão com leite, uma fruta, um café da manhã adequado. De forma alguma, ir para a prova sem se alimentar e levar um lanche durante o período da prova. Ou até um chocolate 70% cacau, que vai dar um ânimo durante a prova. E ele tem vários antioxidantes que podem ajudar a estimular ali na concentração. No dia, tenta chegar um pouquinho antes, conheça o campus. Quem chega em cima da hora, geralmente chega ansioso, o que pode, sim, atrapalhar um pouquinho o seu desempenho na prova. Uma outra dica interessante é em relação ao branco, tão temido pelos candidatos. Se der o branco na hora da prova, tente fazer o mesmo exercício que a gente faz, quando a gente não sabe onde deixou algo. A gente começa a recapitular tudo o que fizemos que tem a ver com aquilo, que tinha a ver com aquilo. Branco na hora da prova funciona assim. Começa a pensar em assuntos que têm relação direta com aquela questão que tu está tentando resolver. Com todo estudo que tu fizeste, com certeza, tu encontrarás a resposta. Boa sorte!